Gente, é pra acabar, eu tô de carreta, tô com uma carreta, olha pra vocês verem onde é que é o cliente Onde é que eu tenho que passar? Tô de carreta, não tô de carro, não tô de moto Tô de carreta, olha só, cliente aqui em Teresina e Peuinho Carreta, carreira aqui, ó Rapaz, meu pai do céu, como é que você é um aqui? Pai de carro, eu vou ali porque aqui tá tranquilo, meu querido Não, é pra acabar, galera, olha Bota em treca aqui, que é o cu do mundo Rapaz, meu filho Sem comentário O cara quer que vim fazer treca aqui num buraco desse O chaco foi na vila, rapaz Pra me catar mesmo Ó o potinho, não Mereço, né? Faz parte do show, galera, vamos lá Não vou me esquentar a bunda, não Ninguém merece um clientinho desse Esse aqui que me lascou todinho Fiquei desde sábado no posto fiscal Faz parte do show, né? Fazer o quê? Tchau 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 Tchau